Adventure Pulverizadores, junto com o Homem do Campo. Olá, mais um informativo Adventure. Já que o senhor está cotando uma máquina para sua propriedade ou para sua revenda, hoje eu, Wesley, vou apresentar para vocês o nosso atomizador 200 litros para fruticultura. O que acompanha esse equipamento, um breve resumo. Esse atomizador 200 litros, ele é muito indicado para tratores agrális, tratores cafeiros. O que ele acompanha? Ele vem com um comando de quatro vias, como vocês podem estar dando uma olhada. Duas vias estão sendo utilizadas para o lado direito e lado esquerdo da turbina. E o válvula de alívio geral. Nesse atomizador, vem com um chassi extremamente reforçado para esse equipamento. Com chapa protetora, para não estar entrando sujeira na bomba. Vem com um cardã da linha 1000, que é um cardã universal com protetor individual, para não estar ferindo o seu funcionário. Acompanha nesse equipamento uma bomba S60, uma excelente bomba de três pistões, né? Que ela joga de 40 a 60 litros por minuto. Vem também nesse atomizador um tanque de polietileno, que tem proteção UV, que não vai estar trincando com a exposição ao sol. Vem com tampa, tela filtro. Acompanha também tanquinho de água limpa, né? Caso entre em contato com o produto, você vai estar podendo descontaminar aí na sua propriedade. Uma coisa importante que está podendo dar uma olhada aqui, que vem com engraxadeiras individuais, para os dois mancais, né? Que roda a hérice. Transmissão em correias, como vocês podem estar dando uma olhada. Filtro com válvula de alívio geral, tirou, puxou ele de acesso à água, né? Que vai para a bomba. Um excelente filtro, né? Para um excelente atomizador. Continuando a nossa breve explicação, vem com todos os bicos em metal, que é anticorrosivo. E cada bico tem seu fechamento individual, né? Que é um registro que você só roda atrás dele, ele vai estar fechando, né? E você também pode estar rodando o ângulo dele, de acordo com a sua cultura. E para sinalizar, ele vem com uma hérice de 550 milímetros, de uma excelente ventilação. E com um passe, né? Para estar podendo regular, de acordo, a sua plantação aí na sua propriedade. Dê mais uma olhada nesse atomizador. Entre em contato conosco, que eu garanto que o senhor vai se surpreender com a qualidade, né? E com o preço desse equipamento. A gente aguarda a sua ligação. Um abração. E com o preço desse equipamento. E com o preço desse equipamento. E com o preço desse equipamento.